Bom, primeiro, tem um pouco daquilo que a gente chama de antropomorfização das coisas, está certo? Quer dizer, o mercado é um arranjo institucional, em primeiro lugar, ele é uma forma por meio da qual os agentes da sociedade, de uma sociedade capitalista, se relacionam e, enfim, fazem trocas, transações e nessas trocas também compras e vendas de dinheiro e de ativo financeiro. Então, o mercado é, em primeiro lugar, um arranjo institucional. E, portanto, esse termo não deveria ser usado dessa forma, mas é usado, como se fosse um ruim, não uma entidade, quer dizer, não um arranjo institucional, mas como se fosse um ente, uma entidade, assim, compasmagórica, com poderes e tal. A verdade é que ele tem muito poder, infelizmente, tem realmente muito poder. Agora, quem são os agentes desse mercado? Do que é constituído esse mercado, do ponto de vista da sua morfologia, vamos dizer assim? Bom, a primeira coisa que precisa ser destacada é que ele representa a riqueza financeira. A riqueza financeira, independentemente das mãos, onde esteja essa riqueza. É evidente que o setor bancário, por exemplo, o financeiro, o estrito, tem, né, estreitamente considerado, consenta boa parte dessa riqueza financeira, mas ela não está só aí. Ela está nas grandes fortunas, ela está na própria riqueza financeira, que hoje faz parte da comunidade de produtivo, né? Hoje a gente sabe que no comando de várias instituições, de várias empresas e grupos empresariais que atuam no setor produtivo, você tem todo um departamento de gestão da riqueza financeira, dos recursos financeiros, né? Uma das novidades, vamos dizer assim, uma das alterações que a chamada financiarização do capitalismo produziu, foi ter transformado, por exemplo, num grupo produtivo, a tesouraria, né? Tesouraria era o quê? É o cara que disse, olha, eu tenho que ter uma liquidez mínima aqui, né, para não comprometer, por exemplo, compra de insumos no momento necessário, né? E, portanto, para que funcione como um auxiliar da produção, né? O objetivo da empresa era a produção e a produção de lucro, evidentemente, né? Hoje não, quer dizer, hoje, isso falo hoje, mas já de 30 anos para trás, 35, 40 anos para trás, a própria tesouraria passou a ser considerada como uma central de lucro. Então, vocês vejam que essa lógica financeira, essa lógica do dinheiro que se valoriza por ele mesmo, né, que é típico da esfera financeira, ela penetra no próprio setor produtivo. Então, quando a gente fala o mercado, quando a mídia fala o mercado, tem várias outras possibilidades de leitura do ponto de vista ideológico aí, mas para a gente entrar iria demorar muito, né? Mas, enfim, quando se fala o mercado, na realidade, está se pensando naqueles que representam o estoque de riqueza financeira, né? A riqueza financeira que está aí e que tem tanta necessidade de valorização quanto a riqueza nova que vai sendo produzida, né? Então, esta riqueza é que, digamos, empossada em poucas mãos, porque são poucos, né? São poucos os bilionários, são poucas as grandes corporações que têm um montante substantivo de riqueza financeira e o próprio setor bancário financeiro, o Instituto Senso, né? Então, o mercado seria isso, mas quando a gente se refere ao mercado do ponto de vista de um certo poder que ele tem, são as exigências dessa riqueza que estão falando, né? Que está falando, é esta riqueza que está se expressando nos seus imperativos, vamos dizer assim.